Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, galera, como a gente fazer um clone, tá bom? No sistema operacional, aqui no caso eu estou com o Windows 10, uma máquina da Lenovo, tá? Eu vou clonar, aqui no caso tem um SSD de 120GB, eu vou clonar para outro SSD de 120GB. Mas aqui poderia estar em uma boa um HD de 500GB, de 1TB, e eu quisesse clonar para um SSD, para um outro HD. Ou então para, aqui um HD, né? Caso eu quisesse clonar para um outro HD. Ou então aqui, galera, eu poderia clonar também o SSD que está aqui, ou o HD, para um SSD M.2, que é esse caso aqui. Ou um SSD NVMe, aqueles que estilam uma memória, né? Que tem um slot lá dentro do notebook, eu poderia fazer o clone para um desses dois também. Isso independe, o processo, o software que você vai usar é o mesmo, tá galera? Nesse caso aqui, como eu vou clonar para um SSD SATA, SATA 3, que a gente fala, eu vou precisar desse cabinho aqui, galera. Que é um cabo USB SATA 3, tá? Cabo USB SATA 3.0. Eu vou deixar o link aí na descrição, se você não sabe aonde comprar, eu deixo o link aí, você compra. Para você poder conectar o seu SSD, se fosse um HD, no caso aí, na porta USB, para você poder usar o software para fazer o clone. Eu vou mostrar aí para vocês, não tem muito segredo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever para ajudar aí o canal, tá bom? Deixar o seu joinha aí, ativa as notificações. Se tiver alguma dúvida aí, você coloca aí, que assim que possível eu respondo. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo, galera. Então pessoal, vamos lá. Como eu já falei, eu já estou com o meu outro SSD. Vou mostrar aqui no Windows Explorer para vocês. Vamos aqui em este computador. Aqui eu tenho um SSD de 120 GB e quero clonar esse sistema que está aqui para esse outro SSD. Como eu falei, aqui poderia ter um HD de 500 GB, 1 TB. E se eu quisesse clonar para um SSD para o sistema ficar bem mais rápido, não teria problema nenhum. Pode ser o tamanho que você queira aí, desde que... Isso é importante, galera. A quantidade de dados e de arquivos que você tem aqui não pode ser maior do que o tamanho do disco que você quer clonar. Por mais que você tenha um HD de 1 TB desse lado, que você queira clonar, O tamanho do seu sistema e dos arquivos aqui não pode ser maior do que o tamanho do disco que você quer clonar. Beleza? Acho que deu para entender aí. No meu caso, como são dois SSDs de mesmo tamanho, não tem problema nenhum. Isso, como eu falei na outra parte lá, o processo, o software que você vai usar é o mesmo. Tá bom, galera? Então, vamos lá, mãos a obras. Vamos baixar o software que você precisa para fazer a clonagem aí, tá? Vou entrar aqui no Google, ok? O software que a gente vai usar, galera, ele se chama Macrium. Vou digitar aqui, ó. Mas eu vou deixar o link aí para vocês, caso vocês queiram, para não baixar de site errado, pegar vírus, etc. É o Macro Reflect Free, galera. Então, a gente coloca na busca ali. É esse primeiro site, esse primeiro link aqui. Vamos clicar nele para fazer o download do programa, beleza? Ele está em inglês. Para quem está usando o Google Chrome aí, daqui a pouco ele traduz para português para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, eu vou até colocar aqui já, se ele não traduzir automaticamente. E vamos descer aqui, galera. Agora, ó, estamos descendo, ó. Aí, você vai vir nessa opção aqui, ó. Reflect 8 Free Trial. Ó, agora ele já traduziu. Teste gratuito do Reflect 8, tá? Baixar teste gratuito. Você clica em cima dele, ok? Aqui, ele pergunta se para você digitar um e-mail, você pode dar um continuar. Você não é obrigado a digitar um e-mail, ok? Aqui, ele fala agradece que você está fazendo o download e para quem usa o Google Chrome, ele já mostra aqui que está fazendo o download do arquivo, tá? Vamos clicar aqui em exibir todos para ele mostrar a minha lista de downloads. E ele vai mostrar aqui que está sendo baixado o nosso Reflect Free. Já baixou, posso clicar aqui em cima dele para abrir o programa. Vou minimizar aqui a internet. Nessa janelinha aqui, galera, vamos clicar aqui em baixar. Para ele baixar o conteúdo aí do programa, para a gente poder fazer a instalação, tá? Ali era só o executável, só o instalador. Então, você aguarda um pouquinho. Depois que ele termina de fazer o download, galera, ele abre essa janelinha aqui para a gente fazer a instalação do software em si. Vamos clicar aqui em avançar e aguardar ele aí fazer a instalação do programa. Nessa segunda janela, clicamos em avançar. Vamos aceitar o contrato aqui. Clicamos em avançar novamente. Aqui, ele fala que a gente tem um teste de 30 dias para poder usar. Podemos clicar em avançar. Ele fala que vai expirar em 2020, em 2022, 2023. Como a gente vai usar ele só para fazer esse clone. Ou se você queira fazer vários clones aí nesse tempo de um mês, dá para você fazer bastante clone. Beleza, galera? Vamos dar um avançar novamente. Vamos desmarcar essa opção aqui e vamos dar um avançar. Ok? Aqui ele mostra, podemos desmarcar essas duas opções. Vamos deixar marcada só a opção de atalho na área de trabalho. Avança e manda instalar. Agora sim ele está fazendo a instalação realmente dita do programa. Prontinho, galera. Terminou. Aqui ele já mostra iniciar agora. Deixa marcado. Vamos dar um concluir. Para ele abrir o programa aí, eu já vou mostrar para vocês como é super simples, super fácil você fazer o clone aí do seu sistema atual para um novo SSD, um novo HD, seja lá o que você quiser. Beleza? Ok? Programa abriu aqui. Tá? Ele vai sempre abrir nessa página aqui, galera. Então, percebam aqui, ó. Ele vai mostrar para vocês todos os discos que você tem instalado. Seja, é... Tá falando aqui sobre o modo claro. Vamos deixar o modo claro mesmo. Então, aqui, ó. Tem o disco 1, que é um macro VIP, um SSD da macro VIP que está nesse notebook aqui instalado. E o disco 2 é o que eu instalei aqui na minha porta USB pelo cabo USB SATA, tá? Reconhecido como esse J-Micron Generic. Também, nesse caso aqui, 120 GB. Nesse caso, 128 GB, tá bom? Para a gente clonar, galera, o disco inteiro, com tudo, ele ficar perfeito, a gente vai vir nessa opção aqui, ó. Clonar este disco, tá? Clica nele. E aqui, ó. Ele mostra o disco de origem, que vai ser o disco que vai ser clonado. E você precisa selecionar um disco para ele poder fazer a clonagem para o novo disco. Você clica aqui. E aqui ele já aparece para mim o disco que eu quero clonar para ele, tá? No caso, ele mostra aqui, galera, que tem várias partições. Porque esse SSD que eu estou colocando aqui, ele foi instalado Windows numa outra máquina. Se você tiver com um SSD e um HD totalmente limpo, não vai mostrar a partição nenhuma. Mas só para vocês entenderem, então. Aqui eu posso pegar ele aqui, ó. Clico em cima dele. Ele já aparece aqui, ok? Agora aqui eu posso dar um avançar. Nessa próxima página eu posso dar um avançar novamente. Aqui ele mostra disco de origem, o meu SSD de 120 GB. Disco de destino, o meu SSD de 128 GB. Ok? Posso dar aqui um concluir. Aqui executar backup. Agora eu deixo marcado e posso desmarcar essa opção aqui. Salvar como arquivo XML de definição. Dou um ok. Agora sim, ó. Aqui, ó. Todos os dados do volume de destino serão subscritos. Quer dizer, eles vão ser apagados, galera. Então, eu já peguei casos aí de pessoas que foram assistir o vídeo. Tinha coisas importantes no SSD lá que ia clonar. Achando que ela tá fazendo um clone, sabendo que vai ficar tudo exatamente igual que tava no SSD que você queria clonar. No HD. E mesmo assim, a pessoa imaginou que ia ficar tudo lá que nem antes. Então, pra algo, se tiver algum leigo aí vendo o vídeo, não esqueça que você vai perder o que tinha lá no SSD, no HD de destino. Tá bom, galera? Se é um SSD novo, um HD novo, não tem problema nenhum. Então, você clica aqui pra confirmar e dá um continuar. Agora sim, o clone tá começando pra valer. Ah, Eduardo, quanto tempo demora esse processo aí? Galera, se for de um HD pra um SSD, é um processo mais demorado. Ainda mais se você tiver muito, muitos arquivos. Isso vai depender do seu processador, da sua memória. Digamos que você tenha aí um sistema aí que tenha, sei lá, 100 GB de dados e arquivos, o Windows tudo. Creio que não vai demorar muito, até 100 GB. Agora tem casos aí de gente que quer fazer um clone com 500 GB, quase 1 TB. Eu já vi pessoas fazendo isso. Vai demorar bem mais, tá? Eu já peguei clone que eu precisei fazer de cliente que demorou quase 9 horas, galera. Mas o interessante disso tudo é que quando o serviço termina, você vai não precisar ter todo aquele trabalho de fazer o clone novamente. Então, a instalação do sistema, né? Primeiro você vai ter que fazer o backup, depois você vai reinstalar os programas, reconfigurar tudo. Tem programa que você não consegue reinstalar novamente. Então, tem todos esses detalhes aí que no clone, o custo-benefício dele é muito grande, galera. Então, eu vou dar um pauso aqui no vídeo. Quando ele terminar, eu mostro pra vocês como é que finaliza aí se o clone deu tudo ok, tá legal? Galera, acabou de terminar aqui o clone, tá? No meu caso aqui, deu só 17 minutos. Por quê? Porque eu fiz de SSD pra SSD e era só 60 GB de dados aí pra poder fazer o clone, tá? Então, ele fez bem rápido. Mas relembrando, se você for fazer de HD pra SSD, depende aí do seu computador, da quantidade de dados. Como eu falei, eu já peguei clone aí que demorou 9 horas pra terminar, tá bom? Mas depois que termina, fica tudo ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse Lenovo aqui, vou colocar o SSD que foi colocado o clone nele e a gente vai ver se o Windows vai subir normalmente pra gente tirar a prova e vocês verem que o negócio realmente funciona, beleza? Então, galera, já abri aqui o Lenovo. Aqui tá o MacroVip que tava o sistema original, que foi clonado pra esse. Já coloquei aqui no suportezinho, tá? Aqui tá a tampa dele. Essa máquina é bem fácil de abrir. Você tira todos os parafusos, tira essa tampinha do DVD de plástico aqui e remove ela, tá bom? Então, aqui ó, eu vou colocar, encaixar aqui o SSD clonado, tá? Segura aqui, sozinho, ó, deu certo, galera. Só encaixei, coloquei aqui, vou colocar a tampa, vou ligar ele e vamos ver se deu certo o nosso clone. Então, pessoal, novo SSD conectado, vamos ligar a máquina aqui, apertar o Power e vamos ver se deu certo o nosso clone aí. E se o sistema iniciar, porque correu tudo bem, o nosso clone foi feito perfeitamente. Opa, já tá iniciando o sistema aqui. Deu certo com certeza, galera, ó. Pronto, já entrou aí no sistema operacional, deu certo, tudo ok, tudo funcionando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E se gostou, não esquece de deixar o seu joinha e ativar as notificações, se inscreve no canal, tá bom? Deixo alguma dúvida, algum comentário, assim que possível eu respondo. Eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, valeu, até a próxima, galera.